É isso aí pessoal, quarta-feira 30 de março de 2016, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui na Avenida General Francisco Glicério Esquina, no cruzamento com o Canal 2, que é a Avenida Bernardino de Campos, para mostrar para vocês um pouquinho das obras do VLT. Queria mandar um grande abraço ao pessoal do Scriper City, que eu fui mencionado em comentários solicitando imagens e fotos. Então está aqui, especialmente para vocês, nesta quarta-feira 30 de março de 2016, como é que está a Avenida Francisco Glicério, que é a que sofre grandes modificações. Aqui estão preparando a estação Bernardino de Campos, junto ao Canal 2. Aqui vão ficar trilhos do VLT, nesta pista, e ali houve uma mudança radical. A Avenida Francisco Glicério, ela foi bem alargada, foi a rua, as ruas laterais, a linha férrea, agora fazem parte da avenida. Então vamos dar uma olhadinha aqui, como vocês veem o trânsito, agora vem por ali. E segue rumo a São Vicente. Então temos aí já o esboço de como vai ficar a Avenida, né? Carros de um lado, VLT no centro, e a outra pista do outro lado. Então aqui temos já os trilhos chegando. Lembrando que, no momento, os VLTs fazem um ponto final ali na estação Pinheiro Machado, junto ao Canal 1. Agora, com a chegada dos trilhos ao Canal 2, bem provável que em breve ele vai chegar até aqui. Rumo a estação Anacosta, a estação Washington Luiz, Conselheiro Neves e a estação Porto, que fica naquela direção. Traz o tráfego sempre intenso aqui, né? Então vai haver uma, tem que haver, lógico, uma grande sincronização do semáforo, já que o VLT, ele vai rodar aqui, vai ter que parar no semáforo e tudo mais. Como os outros demais carros também. Ok, é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, nesta quarta-feira, 30 de março de 2016. Só olhando aqui os antigos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que estão aqui, né? Ainda resistem no asfalto, que com certeza vão sair. Valeu, grande abraço e até a próxima.